Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Radzy Castro com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um jogo aqui que muito me chamou a atenção, que se chama Vampyr. E por que esse jogo me chamou a atenção? Eu basicamente vi esse jogo lá na E3 do ano passado, mas teve um trailer tão curto dele que não deu nem pra saber direito como é que funcionaria. E recentemente eu vi uma pequena gameplay do jogo e o jogo me chamou muita atenção pelo tema dele e pelo estilo todo assim gráfico, com estilo de cenário e um pouquinho ali da batalha que lembrou muito Bloodborne, cujo eu sou fã imenso. Então eu decidi trazer esse jogo aqui para os fãs de Bloodborne e também pra você que gosta do estilo de Bloodborne, não pode jogar o Bloodborne porque não tem o PS4 e talvez curta bastante o tema desse jogo que ele não é tão conhecido assim ainda. Mas eu vou falar sobre ele aqui e vocês vão conhecer melhor tudo sobre esse jogo aí até agora e de informação que eu consegui. Só quero fazer um pedido para vocês rapidinho galera, o primeiro link aqui na descrição é o link lá do aplicativo do canal. É um aplicativo bem simples, na verdade ele tem uma lista ali com os últimos vídeos postados aqui no canal, mas a principal função dele é entregar a notificação de quando sai vídeo novo. Quando sai vídeo novo você vai lá e clica, é que você pode ver o último vídeo que saiu e se te interessar você clica que você vai ser direcionado para o YouTube. Ele é um aplicativo muito pequeno e só serve para fazer basicamente isso. Então se você quer receber a notificação aí em tempo real, baixa lá rapidinho o aplicativo, ok? Então mensagem dada, vamos começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se não é inscrito e vambora ver sobre esse jogo chamado Vampyr. Primeiro, resumindo geral, o jogo aqui, ele é um RPG feito pela Dotnot, que foi a mesma que fez Life is Strange e Remember Me. Dois jogos que eu sei que são bem falados, mas eu particularmente, eu nunca joguei esses dois jogos. Pelo pouco que eu sei desses dois jogos, esse Vampyr não tem nada a ver com eles. O jogo vai ser lançado para Windows, Playstation 4 e Xbox One e vai sair em menos de um mês, que é 5 de junho. E por que eu gostei tanto desse jogo? Primeiro porque é de vampiros, eu sou muito fã de temas de vampiros. Bloodborne possui um tema de lobisomens, mas também possui um subtema ali de vampiros. Ele se passa mais ou menos ali no ano 1900, é uma época antiga, eu particularmente gosto muito de histórias de vampiros antigas. Eu não sou muito fã de obras de vampiros que são atuais, que se passam nas épocas de hoje, eu não curto muito. Tanto que eu sou grande fã de entrevista com o vampiro de Anne Rice, por exemplo, eu gosto muito. Mas vamos falar aqui da história e das outras coisas e por que eu acho ele tão parecido com Bloodborne em muitos aspectos. E provavelmente vocês vão gostar desse jogo. Primeiro, a história do jogo, ele vai estar todo em PT-BR de acordo lá com a Steam. Ele não vai ter dublagem, mas vai ter legendas. E ele se passa em Londres, totalmente ambientado em Londres, no ano de 1918. E o seu personagem é um médico chamado Dr. Jonah Rage. E ele se tornou recentemente um vampiro. Além dos problemas do personagem de ter se tornado um vampiro, o jogo se passa numa época em que a gripe espanhola estava atacando toda Londres. E o personagem, ele passa por um grande dilema, né? Você jurou salvar vidas, porém ele se tornou um vampiro. Então, ao mesmo tempo que ele salva vidas, ele acaba tendo que matar pessoas pra se alimentar. Esse é o enredo inicial do jogo. Você vai passar pela cidade tentando solucionar seus conflitos, né? E ajudando pessoas ou matando pessoas que vão atrapalhar em alguma coisa. E tentando ao mesmo tempo, né? Descobrir quem te transformou em vampiro. Já é um plot bem interessante de início, que dá pra formar uma trama bem legal, né? O jogo, ele é semi-aberto. Acredito que ele vai ser tipo, mais ou menos, como o Dragon Age Inquisition. Você tem mapas, tem áreas que são bem grandes de livro e grande exploração ali. Mas não é aquele mundo aberto. E as áreas vão aparecendo novas conforme você progride na história. Uma das principais coisas do jogo que eu gostei bastante também são as escolhas. O personagem aqui, ele não é aquele personagem mudo. Ele tem sua própria voz nas suas escolhas. E ele é bem parecido ali, né? Com Fallout, Skyrim e Mass Effect, por exemplo. Você tem aquela roda de escolhas. E as escolhas nesse jogo impactam, e muito impactam nos finais. E impactam na gameplay em si. Primeiro que você tem a opção de matar as pessoas ou não. Você pode escolher entre seguir a vida de um vampiro mesmo, matando as pessoas necessárias. Matando todo mundo. Ou você pode terminar o jogo sem matar ninguém. Só que isso fica muito mais difícil, né? Porque sugar sangue das pessoas dá mais experiência. Esse ponto, ele me lembrou bastante o jogo de Shornred. No vampiro, existem vilarejos. E nesse vilarejo, se você sugar sangue de muitas pessoas ali, o comportamento das pessoas mudam, né? Impacta tudo no vilarejo. Podendo até levar o vilarejo à ruína. Então é bem interessante você tomar cuidado em quem você mata. O legal é que o jogo, ele deixa você conhecer sobre a vítima, né? Você pode se aproximar da vítima. Pode conversar com ela, saber um pouco mais sobre ela. Assim você pode, inclusive, saber se a pessoa é boa ou ruim ali naquela comunidade, naquele vilarejo. Assim você pode pensar, né? Falar, pô, vou matar essa pessoa aqui que ela é ruim. Ou você pode ser um filho da mãe e matar pessoas boas, por exemplo. E isso vai impactar no jogo. O legal também é que, pelo que eu vi, você pode até pegar uma certa intimidade com vítimas. Assim elas vão convidar você para entrar em suas casas. Só assim você pode entrar na casa das pessoas. Porque você é um vampiro. Você só entra se for convidado. Isso é muito legal. E isso aumenta a imersão do jogo numa forma, tipo, gigante, né? Eu, particularmente, adorei esse sistema de escolhas. Vamos ver se eles vão ser bem aproveitados. E se eles realmente vão impactar dessa forma, né? Mas, de fato, de você consumir sangue e mudar a ambientação toda ali, deixa o jogo bem mais imersivo e bem mais interessante. Agora vamos aqui à época e o estilo do jogo, que é o que mais me lembrou em Bloodborne, né? Primeiro que o jogo tem aquele estilão ali antigo de Bloodborne. Embora o Bloodborne seja mais antigo. Bloodborne é datado mais ou menos no início dos anos 1800. Aqui a gente já está em 1900. Mas ainda assim lembra as armas, algumas vestes lembram muito o estilão da cidade. Aquele estilo bem gótico que é Bloodborne. Lembra muito o vampiro. E isso eu gostei demais. E agora o tema central sendo vampiros do que lobisomens me chamou muito mais atenção. E outra coisa que realmente lembra um pouco o Bloodborne são os combates. Mas antes disso, deixa eu avisar que o jogo não é Souls-like e ele não tem a essência Souls. Mas em alguns aspectos realmente lembra o combate. Por exemplo, você tem estamina. Você tem sua vida, né? E você tem armas diferentes. Assim como você pode no Bloodborne carregar uma arma branca numa mão, né? E uma arma na outra. Aqui é praticamente da mesma forma. Você tem armas de fogo numa mão e você tem armas brancas na outra. Só que o combate, pelo menos a movimentação ali do personagem, é menos fluida que o Bloodborne, na minha opinião. Ele é um pouco mais robótico, pelo menos olhando a gameplay. E bem mais devagar que o Bloodborne. E o fator dificuldade aqui não é o que importa. Eu não sei se vai ter dificuldades, se essas dificuldades podem ser mudadas. Mas não é o foco do jogo também ser extremamente difícil. Porém, o que me chamou mais atenção quando eu vi a gameplay do jogo foi, de fato, o combate e o estilão todo do jogo. Como eu falei aqui, me relembrou muito o Bloodborne. Eu estava com vontade de jogar jogos nesse estilo, né? Um que parece um pouco o que eu citei também aqui é o Dishonored. Mas o tema do jogo, a ambientação, ela puxa muito mais pro Bloodborne. Então, pra quem gosta desse estilo, provavelmente vai curtir o Vampir. E o jogo, ele traz muitos aspectos em RPGs que eu prezo, né? Como, por exemplo, o fato das escolhas e de uma possível boa narrativa. Essa questão, pra mim, faz eu ficar com um hype bem legal no jogo. É um jogo que eu tinha deixado meio esquecido, meio de lado. E eu acabei sendo surpreendido. E realmente parece que vai ser bem legal e bem interessante. Isso daí são os aspectos básicos que você precisa saber sobre o jogo. Eu ainda não joguei o jogo, tudo aqui foi informação que eu coletei pesquisando e olhando na internet. Eu tô tentando pegar uma cópia de reviewer do jogo, se eu conseguir. Eu posso até conseguir trazer antes do lançamento aí pra vocês. Ou falar um pouco mais sobre o jogo com a minha experiência própria, ok? Mas esse daí é o vídeo. Deixa aqui nos comentários se você achou legal, se você achou interessante. E se você pretende pegar esse jogo, se ele parece ser bem promissor, como eu estou achando. Então, deixa aí, não esqueça de comentar. E se você não é inscrito no canal, chegou aqui até o final, se inscreve aqui embaixo. Deixa o seu like. O like é rapidinho, amigos. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau.